O corpo acaba sendo encontrado sem vida, infelizmente essa terrível notícia de morte, essa terrível notícia de perda acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas e esta notícia pessoal deixou a todos devastados. Eu já te conto quem foi que infelizmente veio a falecer, quem foi que infelizmente veio a morrer, eu já te trago esta notícia. Temos informações também que envolvem, que atingem a nossa querida Ana Maria Braga, chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na qual acaba envolvendo e afetando a famosa apresentadora. Também nós temos informações que atingem e que afetam a nossa querida artista Preta Gil, cantora muito respeitada e querida, chega pessoal informações sobre seu quadro, sobre a sua situação e eu já te conto os detalhes. Mas antes de eu trazer todas estas informações, todas estas notícias, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações, para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia acabou de chegar e envolve Preta Gil, cantora muito respeitada e querida. Segundo as informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, recentemente Preta Gil utilizou as suas redes sociais para pessoal informar aos seus fãs que havia retomado o tratamento oncológico, após acabar descobrindo que o câncer havia retornado, surpreendendo, é claro, muitas pessoas. A artista que estava em remissão de um câncer no intestino, agora enfrenta uma nova batalha contra a doença e tem passado por dificuldades em sua busca pela cura. No Instagram, a cantora revelou que o câncer voltou em quatro partes do corpo, mencionando metástase no peritônio. Além disso, Preta Gil participou de uma entrevista gravada para o programa Conversa com Bial, na Globo, onde compartilhou que precisou remover o reto e atualmente usa fralda devido à incontinência fecal. Após pessoal ser diagnosticada, após ser internada para exames de rotina, Preta Gil descobriu que o câncer havia retornado e novamente recorreu às redes sociais para detalhar a sua nova luta contra a doença. Ela foi, pessoal, diagnosticada com dois linfonodos, uma metástase e um nódulo na ureter, iniciando rapidamente o novo tratamento oncológico. Embora, pessoal, preocupantes e muitas vezes incuráveis, os tumores metásticos podem, em alguns casos, ser completamente curados, permitindo que o paciente tenha uma longa sobrevida. Além de mencionar a metástase, Preta Gil também relatou na Globo que, após a retirada do reto, ainda fez o uso de fraldas por não conseguir controlar as funções de seu corpo. Ela destacou que a recuperação exige muita fisioterapia pélvica. Apesar, pessoal, de todas as dificuldades enfrentadas na luta contra o câncer, Preta Gil demonstrou confiança na cura. Com uma forte vontade de viver, a cantora relatou estar com a mente em paz e melhor do que no ano passado, quando enfrentou a doença pela primeira vez. Ela também expressou que está cheia de energia e cercada de amor. Contando com o apoio dos fãs e amigos queridos durante esta batalha, durante esta luta tão difícil que ela vem enfrentando. Mas, e você? O que você pensa sobre este momento que Preta Gil vem vivenciando após este triste diagnóstico de câncer? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Nós acabamos recebendo uma informação atualizada sobre a situação de Ana Maria Braga, apresentadora e comunicadora do programa Mais Você da Rede Globo de Televisão. Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram divulgadas pelo site Notícias da TV, Ana Maria Braga anunciou que já se recuperou da Covid-19 e retornará ao trabalho na próxima segunda-feira, dia 2. A apresentadora contraiu o vírus pela quarta vez, o que levou a se afastar temporariamente do programa Mais Você. Nesta sexta-feira, dia 30, ela compartilhou um vídeo nas redes sociais no qual aparece se sentindo melhor e informou que testou negativo para a doença. A apresentadora do matinal da Globo explicou que realizou o teste todos os dias devido à ansiedade que sentia. Abre aspas, hoje não deu nada, finalmente. Presente para aproveitar esta sexta-feira linda e o final de semana, celebrou Ana Maria Braga. Ela ainda brincou ao relembrar que após a terceira vez que contraiu a Covid, pediu uma música no Fantástico. E agora, após a quarta, pretende pedir uma música no Mais Você. Abre aspas, segunda-feira estou de volta. Beijo, molecada, e obrigado a todo mundo que mandou boas energias, escreveu ela na legenda da publicação. No vídeo, pessoal, Ana Maria Braga demonstra entusiasmo por ter testado negativo para a Covid-19. Ela disse, menina do céu, não deu nada e estou bem, está ótimo, vamos aproveitar. Obrigada de coração, estou morrendo de saudades, declarou ela, ansiosa para retomar seu trabalho na próxima semana. Mas e você, o que você pensa sobre toda essa situação enfrentada pela famosa apresentadora? Qual é sua opinião sobre tudo isso que ela acabou vivenciando esses últimos dias depois do diagnóstico da Covid-19? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Nós acabamos de receber uma triste informação de morte e de perda que foi anunciada, pessoal, nestas últimas horas. O site de notícias Terra acabou confirmando que Odilon Wagner, conhecido por apresentar o São João de Campina Grande, na Paraíba, faleceu nesta quinta-feira, 29 de agosto, aos 24 anos. O jovem foi encontrado desacordado por amigos em sua residência, que imediatamente chamaram o socorro, mas ele não resistiu. Até o momento, a causa da morte, no entanto, não foi divulgada. De acordo com informações do blog Márcio Rangel, o serviço de atendimento móvel de urgência, o Samu, tentou ainda reanimar Odilon, porém, sem sucesso, ele acabou falecendo. Infelizmente, com pesar, confirmamos a notícia da perda do apresentador Odilon Wagner.